Nós estamos aqui com o mestre Domingos, esse é realmente o mestre da casaca no estado do Espírito Santo. Ele quer dizer que está dando apoio, que é o Clério Bosch, que ele falou Clério Bosch como candidato a vereador. Você vota na Serra? Voto na Serra, lá no colégio serrano, lá no Sojudo Atadeu. Você pode ver, se você tiver um voto lá, é o meu. É o meu, mas eu vou conseguir trabalhar para você conseguir mais. Mestre Domingos? Você é meu amigo, você é meu amigo. Nós queremos agradecer, porque você sabe que nós representamos a cultura e vamos trabalhar a favor da cultura, a favor de quem faz esse trabalho bonito aqui, o trabalho da casaca, o trabalho do artesanato. Do artesanato. Mestre Domingos, obrigado pelo apoio. De nada, isso aí a gente está, é uma parceria de um pelo outro, a gente já fez muito pela Serra, ainda tem muito a fazer ainda. Dezoito e quinhentos, dezoito e quinhentos neles, para a Câmara da Serra virar o centro da cultura capixaba. Capixaba. É isso aí, Mestre Domingos, obrigado, obrigado. Mostra aí a casaca sua. Está aqui? Essa aí, você que faz mesmo. É eu que faço. Você que faz, né? Mostra aí a casaca aí, ó. Casaca, isso. Aí, ó. Tem até um desenho aqui, né? Tem aqui, ó. Tem a zarara aqui, ó. A zarara aqui, né? A palmeira. A palmeira, é, tá sendo a palmeira aqui. É isso aí, Mestre Domingos. Obrigado pelo apoio aí. Escrivão Clério Bosch, nome dezoito e quinhentos.